Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E vamos aí começando a nossa produção. Essas bases, gente, aqui eu tinha as bases prontas, como vocês viram, né, que estou me desafiando aí a fazer 50 jogos de banheiro. Eu aproveitei um final de semana que eu tinha muita coisa pra gravar. Enquanto eu editava, eu iria passando aqui as carreiras no cru. Olha ali o tanto de base que eu consegui passar aí no final de semana. E já comecei aqui, isso aqui vai me adiantar e muito. Muita gente pergunta, Lorena, o que você faz pra você produzir tanto? Primeiro, é as bases prontas, gente, não tem como negar. Essa base estando pronta, eu consigo realmente adiantar bastante as minhas produções. Aqui, a minha base de florzinha, a gente tem a videoaula aqui da base de florzinha, o tapete. Eu vou falar só a hora que eu trouxer ele, porque eu ainda estou em dúvida igual tá fazendo, tá? Eu tenho, então, duas bases com cinco florzinhas, que é essa, que é do tapete menor, e essa daqui também, que é da tampa do vaso. E a outra base com sete florzinhas, que é do meu tapete maior, tá bom? A minha base aqui, ó, da minha florzinha, eu fiz na cor Malbec da Barroco, e o verde é o verde gramado. Passei quatro carreirinhas no cru, esse cru aqui. Ele tá um cru mais natural, tá bom? Não tá aquele cru alvejado, esse aqui é o cru naturalzão mesmo. E, por incrível que pareça, é o cru da Cadore Premium 5, tá? Vou utilizar aqui, eu vou abrir material. Ai, Lorena, você tava trabalhando com sobrinha. Gente, mas eu vou precisar abrir pra fazer algumas combinações. São cores que eu não tenho aberta. E esse bege aqui de um quilo, eu vou utilizar praticamente em todos ali, em todos ali. Então, já trouxe ele aqui, que é o bege da Eco Brasil. Gente, esse bege, ele é maravilhoso, vocês não têm noção, olha aqui. É lindo. E, pra continuar a nossa combinação aqui, o Malbec combina muito com o bordô. Isso mesmo. Esse aqui é o bordô da Cadore, numeração 6, ó. Tem 700 metros, esse daqui. Bordô 731. E sim, gente, ao contrário do bordô da Eco Brasil, é o quê? Essa tonalidade aqui da Eco Brasil se chama vinho, tá bom? Por isso que eu falo, vocês não se apegarem ao nome das cores, tá bom? E sim, na marca, né? Não se apegarem na marca, e sim na cor. Porque aqui tá bordô, dessa cor aqui da Eco Brasil é o vinho, e de outras marcas vai mudando o nome, tá bom, gente? Mas aqui, da Cadore, é o bordô. Vou trabalhar com a minha agulha 3,5, a Clover, e com a nossa tesourinha. Então, bora lá, já peço pra você, já deixa o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva, que a gente vai fazer um lindo jogo de banheiro. Voltamos, meus amores, com o meu jogo finalizado. O bege não está aqui, porque ele já tá em outra produção, meus amores. Isso mesmo, a gente não pode perder tempo. Vou passar umas leves explicações aqui pra vocês antes de abrir. Esse modelo ficou maravilhoso, a gente tem vídeo-aula aqui no meu canal, é o Tapete Jose. Tem a vídeo-aula somente do tapete, mas pra fazer ali a tampa do vaso é bem fácil, é só fazer com menos florzinha. Mas eu vou explicar todinho aí pra vocês. Recadinhos, vamos passar aqui os recadinhos. Vocês sabem que vocês encontram esses materiais na Rose Artes Aviamentos, gente. Super indico essa loja, é maravilhosa. Eles conversam direitinho com você, faz o seu orçamento. Então, é só você mandar o CEP, o que você tava querendo comprar, que eles fazem tudo certinho e, em especial, manda com total segurança. Então, é certeza da compra chegar aí na sua casa, tá bom, meus amores? Terceira indica... A segunda indicação aqui é das nossas maravilhosas etiquetas. Eu coloquei aqui etiqueta feito à mão, mas eles produzem também etiqueta com a sua logomarca. Não tem logomarca? Eles criam, eles têm cheirinho. Etiquetas de vários formatos, de várias cores, meus amores. E é o JA Etiquetas. Também telefone na descrição e também no Instagram deles. Eles também é uma loja de total segurança. Eles têm um atendimento maravilhoso e um preço muito bacana. Compensa muito. Você quer personalizar suas peças? JA Etiquetas, gente. Eles são maravilhosos. Terceiro recadinho da nossa membra indicada, que não poderia faltar. Ateliê Rafa Barros. Eu vou deixar a foto aqui do canal dela e na descrição, meus amores. É o primeiro link. É o link da membra indicada. Quero pedir desculpa aí pelas tosse e pela voz de aquara rachada, gente. Porque, sim, eu tô bem gripada e olha que hoje eu tô melhor, viu? E a voz permanece dessa forma. Mas tudo bem. Isso acontece, principalmente quando tem aquela mudança de tempo brusca. Igual eu falei pra vocês. Sou de Uberaba, Minas Gerais. E aqui é uma cidade que é realmente... Faz calor. A gente é acostumado com calor. Ah, muda. Tempo esfriou. É... Acontece isso, gente. É... Ataca tudo. As gripes. As rinites. Acontece, né, meus amores? Então, bora lá. Esse é o tapete de juros. Os materiais estão aqui. Eu vou guardar os materiais. Eu pensei que não iria me sobrar tanto. Eu vou dizer pra vocês. Quer fazer um jogo de banheiro econômico? Quer fazer um parzinho de tapete econômico? Quer fazer um tapete avulso? Gente, vou contar pra vocês. Eu pesei essas peças milhares de vezes porque realmente eu me assustei com o tanto que ficou econômico, meus amores. Então, vou lá. Vou lá, não. Vou aqui guardar o meu material e vou começar a ver esse jogo que ficou realmente muito lindo e dar as explicações devidas pra vocês. Olha que espetacular esse tapete ficou. A minha base feita no Balbeck, a minha florzinha com sete florzinhas. Eu faço simplesmente nove carreiras. Aqui, gente, eu utilizei a minha agulha 3,5 da Clover e ela apertou os meus pontinhos. Como deu pra perceber, o bico ficou, gente, maravilhindo. É o tapete de juros. Ele tá igualzinho à videoaula, gente. Maravilhoso. Olha a medida desse tapete. Ele ficou 70 de comprimento por 50 de largura. Sabe quanto que essa peça ficou, gente? 280 gramas. Muito, muito econômico, gente. Aqui, ó. Tinha feito as quatro carreiras no cru, as quatro carreiras no bege. Esse bege, gente, maravilhoso. Mais uma no bordô aqui, ó. Uma fechada. Mais uma, duas, três de bico de acabamento. E ele ficou desse tamanho. Ele ficou simplesmente lindo, maravilhoso. Breno, e pra fazer a tampa do vaso, o que você me diz? Aqui, eu faço com a base com cinco florzinhas e faço a mesma quantidade de carreira. Nove carreiras, carreira fechada e o bico de acabamento. Essa peça super se acerta. Gente, olha aqui. Foi só jogar. Não vou nem passar a mão, porque os outros falam, ai, tá passando a mão pra consertar. Agora, pra passar a mão, gente, que a mão fica até assim, ó. Pra passar a mão no tapetinho. Então, ó lá. Fiz a redinha bem simplesinha. Eu amo fazer essa redinha. Por quê? Porque ela cabe em várias peças. Aliás, ela cabe em várias tampas do vaso, gente. Olha que maravilhoso. Essa minha tampa do vaso, ela pesou 273 gramas e mediu, ó, 61 de comprimento por 49 de largura. É um modelinho que eu quero fazer mais com certeza. O meu tapete menor, vocês sabem que não sou muito fã ali do encaixe do vaso. Então, faço o meu tapete menor. O meu tapete menor é igual a tampa do vaso, só que ela não tem a redinha. Aqui, ela mediu 61 por 49 também, só que ela pesou 245 gramas. Com certeza, é um dos modelos que eu quero fazer muito, muito nos meus mini tapetes, gente. Porque é muito econômico. Menos de 250 gramas, medindo 61 centímetros. Depende da sua tensão de ponto, ele vai ficar maior. E depende da sua tensão de ponto, ele vai ficar menor. Aqui está a nossa lindeza. Podem tirar o print à vontade. Lembrando que no meu Instagram também vai estar as fotos deles aí. E é só vocês ir lá tirar o print lá das fotos, porque pelo Instagram o celular está em pé. Então, vocês veem a foto direitinho. E também tiro a foto no meu banheiro. Mesmo quando a peça já está vendida, eu também tiro a foto no banheiro. Porque eu gosto de mostrar ali todos os detalhes para as minhas clientes. Mesmo quando a compra já está feita. E, gente, esse jogo de banheiro de três peças pesou 796 gramas. O valor de venda dele é de 100 reais. Mas, sim, eu estou com algumas clientes que já têm os kits pagos ali, né? E elas vão escolhendo durante o tempo ali, durante eu vou produzindo. Elas falam, ah, eu quero esse. E já está pago ali, né? Os kits dela. Então, sim, se alguma cliente minha for comprar ele para revenda, ele vai sair no valor de 80 reais. Uma hora ou outra eu vou fazer um vídeo explicando essa diferença desses dois preços, tá bom? O porquê de 80 reais para revenda e o porquê de 100 reais para varejo. Mas, gente, é maravilhoso. Desde o começo que eu comecei a fazer para revenda, está dando super certo. A única coisa ruim, vamos dizer assim, é que eu não consigo ter tanta produção. Se eu tivesse mais, com certeza eu venderia mais. E outra coisa ruim também, que seria eu não pego encomendas, tá? Então, esses kits estão sendo feitos somente na pronta entrega. Tem semana que flui maravilhosamente bem e a gente faz um monte de jogo de banheiro. E tem semana que vocês sabem, né, gente? Acontece várias coisas. Igual essa semana eu me programei lindamente. Gente, eu fiz um plano maravilhoso, desenhado ali. Sabe aquele trem top? Pois é, já desandou. E olha que eu comecei na segunda e já é quarta-feira. Nem chegou o final de semana, o trem já desandou. Mas isso acontece, né, gente? Imprevistos acontecem. E quando isso acontece, a gente tem que agir da melhor forma possível. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E sim, e assim que melhorar, correr atrás. Não deixar nada parado ali. Voltar nas nossas produções. Produzir, voltar a interagir. E é isso aí, né, meus amores? Então, vou guardar aqui o meu jogo. Porque a gente tem muita coisa. Uma das coisas que eu queria contar pra vocês. Eu sei que muita gente não gosta, né? Um pouquinho da nossa parte, nossa vida pessoal. É uma coisa que eu queria muito falar pra vocês. Que eu tinha muita vontade de comprar um notebook pra mim. Pra me mexer nas minhas redes sociais. Pra que eu também consiga fazer uma edição melhor. Que vocês sabem, né? Um computador, um notebook. Ele realmente, a edição fica melhor. Ainda não aprendi ainda, né? Mas o notebook está lá, gente. Isso mesmo. Então, se preparem que com certeza vai ter vídeos melhores. Se Deus quiser. Se Deus permitir. E é isso que eu falo pra vocês, gente. Quando vai dando certo. A gente tem sim que... Eu esqueço o nome das palavras, gente. E a gente vai tendo gastos, né? Como tripé, como uma mesa, né? Um notebook. Eu achei bem necessário aqui pra mim. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque também tenho que aprender. Confesso pra vocês que pra mim é um bicho de sete cabeças. Eu custei ligar ele. Custei... Não sabia nem cadê, onde que era o Google, gente. Vocês têm noção. Mas a gente vai aprendendo. O que faz a gente aprender é o quê? A persistência. A gente sempre fazendo. Então, não adianta você falar... Ai, Lorena, eu não sei editar um vídeo. Lorena, eu não sei fazer uma capa. Sendo que você não pegou o trem pra fazer. E mesmo que pegou pra fazer, gente. A gente tem que pegar e fazer mais vezes. Que é com o tempo que a gente vai aprendendo. É fazendo que a gente vai aprendendo. E nunca desistir. Nunca desanimar. Eu sei que pra alguns lugares, pra algumas pessoas, está difícil a venda. Está difícil comprar material. Mas não desista, gente. Não desanima. A gente começa, é igual eu falo pra vocês, um pouquinho de barbante. A gente já consegue fazer. E a gente consegue vender. E a gente consegue comprar mais. Então, não veja um copo meio vazio. Veja ele sempre meio cheio. Tá bom? Que a gente vai conseguir, sim. Tem que ter persistência. Tem que ter garra. Não pode ter preguiça, gente. Tem que levantar e correr atrás. Esse negócio de vendas não é fácil. Eu já passei por situações de passar meses sem vender. Mas a gente tem que ir atrás. Tem que fazer uma promoção. Tem que entrar nas redes sociais. Tem que interagir. Tem que ter constância. Lorena, não gosto de rede social. Celular, meu, é um ó. Vai no vizinho. Vai nas amigas. E oferece. Sai de porta em porta vendendo. A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E a gente tem que correr atrás. Quer viver do crochê? Dá certo, sim. Dá super certo. Mas tem que correr atrás, gente. Então, bora lá correr atrás do nosso?